Agradeço a Vossa bondade, em honra de Santa Rita, que neste dia festejamos, para que, seguindo com amor o caminho dos Vossos madamentos, recebam auxílio nas necessidades da vida presente e alcancem finalmente o dom da vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que adeus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.